Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC, galera, galera, esse item já está disponível agora com 100 cópias, beleza, galera, cria um canal no zap, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal, descrição do vídeo, comentário fixado, se você entrar lá, ativa a notificação, você tá recebendo os vídeos em tempo real, beleza, galera, esse item já está disponível agora com 100 cópias, pra pegar ele nesse mapa, mas você vai ter que tá seguindo essa conta aqui, clica aqui, seguir, eu tô seguindo, e você vai ter que tá entrando no grupo também, beleza, fez os passos aí, você vai entrar no jogo aqui, beleza, pra mim não deu certo, galera, ó, tá falando aí que eu tenho que seguir, mas eu tô seguindo a conta aí, deve tá bugado, tá vendo, ó, seguir a conta aqui, tá falando, que é essa conta aí que eu mostrei pra vocês aí, mas, pra mim, não deu certo, então, tem que tá aguardando aí, deve tá bugado, tenta aí ver aí se você consegue aí, pra tá pegando o item, galera, aqui é o seguinte, você vai clicar nesse nome vermelho, se der certo pra você, vai tá o no item, você vai clicar no item, vai ter um tempo aqui, ó, 60 minutos, você vai ficar 60 minutos no mapa, se ninguém apertar esse botão aqui durante 60 minutos, você vai tá ganhando o item aqui, beleza, você quem tiver no mapa com você, é só não tá apertando durante 60 minutos, se apertar aqui o botão, vai tá resetando, beleza, faz os passos aí, vê se dá certo pra você, pra mim não deu certo, já segui, deixei de seguir, entendo o grupo sair, mas não deu certo, mas, como o item tá disponível, já tô trazendo pra vocês aí, quem sabe, é algum bug só comigo aí, ou então, o dono do mapa pode estar arrumando aí, beleza, galera, então é isso, todos os links que vão estar na descrição desse vídeo, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!